Ela me desafiou, cheia de marra na pista E o papai endoitou, ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar E eu te pago na tequila, toda perdido nas amigas Seu bumbum me dá mó brisa, sobe, desce, treme, quica E depois as cala-vista Sobe, desce, treme, quica E depois as cala-vista Ela me desafiou, cheia de marra na pista E o papai endoitou, ó essa mina é zica Ela não sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol E eu te pago na tequila, toda perdido nas amigas Seu bumbum me dá mó brisa, sobe, desce, treme, quica E depois as cala-vista Sobe, desce, treme, quica E depois as cala-vista Transcrição e Legendas Pedro Negri